Congresso Internacional sobre Drogas, Lei, Saúde e Sociedade Uma oportunidade inédita para se redefinir os rumos da política sobre drogas no Brasil Eu queria dizer que minha fala aqui nesse espaço Ela expressa uma trajetória que eu considero especial Sobretudo porque ela fala de uma trajetória de laço social Aquele laço social que é construído no campo dos movimentos sociais Da militância necessária aos embates travados cotidianamente Para combater o combate que se travou contra supostamente algumas drogas no Brasil Eu, como foi dito, participo pelo Conselho Federal de Psicologia da Frente Nacional sobre Drogas e Direitos Humanos E estamos há mais de um ano num enorme desafio de aglutinar um conjunto de movimentos sociais E de entidades para fazer, compor um campo forte de movimento social Que possa, de forma urgente, protagonizar na sociedade um debate sobre a questão das drogas Revertendo os rumos e as diretrizes que as atuais políticas têm tomado E fiquei pensando que poder apresentar essa trajetória aqui, nesse espaço desse importante Congresso Era uma ótima oportunidade para a gente avaliar o caminho traçado até agora E para a gente poder, então, a partir daí, construir novas direções Então, minha fala tenta resgatar um pouco essa trajetória Até porque, muitas vezes, é importante a gente revisitar os caminhos que escolhemos As construções que fizemos Para poder colocá-las em avaliação e poder, então, construir novas direções O coletivo da Frente Nacional de Drogas e Direitos Humanos Foi constituído no início de fevereiro de 2012 Nesse momento, um conjunto de entidades e movimentos sociais Alguns deles, aqui vou citar Conselho Federal de Psicologia Conselho Federal de Serviço Social Movimento Nacional da População de Rua Pastoral do Povo de Rua Rede Nacional Internúcleos da Luta Antimanicomial Associação Brasileira de Saúde Mental Enfim, entre outros Convidaram, por meio de uma carta que se intitulava Enfrentar o Enfrentamento com Cidadania e Direitos Humanos que se Enfrentam às Drogas E, por meio de um amplo processo de mobilização Um conjunto ainda maior de movimentos e entidades Implicados com a defesa dos direitos humanos Com a garantia de direitos sociais Com a promoção de políticas públicas sociais Em especial nas áreas da saúde e da assistência E, especificamente, movimentos implicados Com os diversos desdobramentos Sem dúvida representavam o limite de um processo Iniciado já em 2010 Quando fora apresentado em pleno processo De debate e disputa eleitoral Ainda no governo Lula, portanto Digamos uma primeira versão desse plano A qual já anunciava muitos de seus problemas E dos retrocessos que ele trazia do ponto de vista De conquistas do SUS, da reforma psiquiátrica Do fortalecimento de uma rede de atenção psicossocial E da garantia dos direitos dos usuários de drogas Especialmente as ilícitas no Brasil Não foram poucas as manifestações públicas Construídas desde então em 2010 As cartas, as entrevistas, os posicionamentos, as ações As audiências chamadas, realizadas por diversos movimentos sociais E, ao lado disso, as deliberações Conquistadas no legítimo campo do controle social Que publicamente se colocaram contrários A algumas medidas e diretrizes Anunciadas no plano desde 2010 No que pese tudo isso Chegamos a 2012 Com tais diretrizes Mais que anunciadas Concretizadas De um lado, a implementação de velhos vencidos E a muito combatidos recursos e estratégias de assistência Ao mesmo tempo Vêm a público cenas brutais e violentas Protagonizadas pelo Estado E legitimadas sob a justificativa De possibilitar a vitória na luta Contra uma substância E dirigidas a uma determinada parcela da população Aquela concentrada nas cenas de uso de drogas Que melhor representam a situação de miséria Em que vive uma parcela significativa da população brasileira E de violação de direitos A que está submetida essa população Pela completa omissão do Estado Como resultado das profundas desigualdades sociais No Brasil Nós fomos teimosos ao longo desse processo E temos o defeito de ser teimosos Mas a qualidade de reconhecer Em cada batalha que travamos Também as conquistas que garantimos No ano de 2010 Nós levamos para a 4ª Conferência Nacional de Saúde Mental Uma posição de que os delegados Se pronunciassem de forma contrária A incorporação das comunidades terapêuticas Ao Sistema Único de Saúde E que defendessem a rede de atenção psicossocial Os princípios da reforma psiquiátrica e o SUS Como as diretrizes que deveriam orientar a assistência A usuários abusivos de álcool e outras drogas no Brasil Essa conferência então delibera Contra a remuneração das comunidades terapêuticas pelo SUS Contra a criminalização dos usuários Passa-se um ano E vemos essa deliberação Desse espaço legítimo de controle social Ser então desrespeitada Temos então em 2011 uma nova conferência Que é a 14ª Conferência Nacional de Saúde Diga-se de passagem uma conferência mais ampla Que toma de novo esse tema É sempre bom lembrar o que deliberou A 14ª Conferência Nacional de Saúde Ela delibera Em relação ao uso abusivo de álcool e outras drogas E as ações e estratégias das políticas de saúde Em relação a essa questão Usar a estratégia da redução de danos na política nacional Sobre o uso de álcool e outras drogas Garantindo a cobertura de serviços assistenciais Como centros de recuperação e reabilitação Capes AD Leitos em urgências hospitais gerais Para desintoxicação Consultórios de rua Investir também no apoio familiar Comunitário Enfim Implantar políticas públicas De acordo com as diretrizes da política nacional Sobre o uso de álcool e outras drogas Alinhada aos preceitos da reforma psiquiátrica Garantindo assistência universal integral ao usuário Apoio aos familiares Formas de redução de dano Promovendo a inclusão social Exigindo do Estado participação tripartite Ampliando o CAPES-AD, CAPES-I Leitos hospitalares para desintoxicação em hospital geral E consultórios de rua Aprova ainda uma moção de repúdio Às propostas do governo federal De financiamento das chamadas comunidades terapêuticas E referendam a decisão da 4ª Conferência Nacional de Saúde Mental Nós somos persistentes Ainda em 2011, não satisfeitos O conjunto da Comissão de Direitos Humanos Do Conselho Federal de Psicologia O conjunto de militantes dessa comissão Realiza a 4ª Inspeção Nacional de Direitos Humanos Em unidades de internação a usuários de drogas E fiscaliza em todo o Brasil Uma série de comunidades terapêuticas Buscando caracterizar as práticas dessas instituições O relatório dessa inspeção Traz alguns resultados que eu gostaria de relembrar Abre aspas Há claros indícios de violação de direitos humanos em todos os relatos Exemplificando a afirmativa, registramos Interceptação e violação de correspondências Violação física Castigos Torturas Exposição a situações de humilhação Imposição de credo Exigência de exames clínicos Como o teste de HIV Exigência esta inconstitucional Intimidações Desrespeito à orientação sexual Revista vexatória de familiares Violação de privacidade, entre outras São ocorrências registradas em todos os lugares fiscalizados Ainda o relatório diz Percebe-se que a adoção dessas estratégias No conjunto ou em parte Compõe o leque das opções terapêuticas Adotadas por tais práticas sociais O modo de tratar ou a proposta de cuidado Visa forjar como efeito ou cura da dependência A construção de uma identidade culpada e inferior Isto é, substitui-se a dependência química Pela submissão a um ideal Mantendo submissos e inferiorizados os sujeitos Esta é a cura almejada A partir disso, nós qualificamos o debate posto Em relação à questão das comunidades terapêuticas Nós mostramos que é impossível conciliar uma política de redução de danos Com as práticas orientadas pela busca de uma humanidade livre das drogas Que é impossível sustentar as práticas que são violadoras de direitos humanos Mas que se legitimam e se camuflam desta condição Na medida em que respondem à tentativa de proteger o homem do perigo da droga Não é isso que tem justificado, por exemplo, violar correspondência e o direito da comunicação? Impossível sustentar como política pública Uma instituição orientada em suas estratégias por princípios religiosos Impossível reconhecer como serviço de saúde Uma instituição cuja equipe, cujas práticas, enfim Não se ancoram na produção histórica das ciências e das profissões da saúde Impossível admitir, após as conquistas da reforma psiquiátrica Que uma instituição pretenda mudar a relação do sujeito com a droga Com uma única resposta Que é a retirada do seu território Do seu campo comunitário Do seu espaço de convivência Nós entendemos, justo ao contrário Que é preciso transformar a relação do sujeito Transformando sua vida concreta Percorrendo com ele outros caminhos Promovendo outros encontros Construindo outros projetos de vida Isso se faz junto na vida Não era possível admitir que o financiamento deveria se dirigir a uma rede de serviços Construída Que o financiamento deveria negar uma rede de serviços Construída ao longo de muitos anos Por trajetórias militantes Por produção de conhecimento Pelo trabalho construído pelos profissionais do SUS E era impossível ainda Considerar que O Estado brasileiro Deixasse de investir nessas instituições Para investir em outras exteriores ao SUS Ao lado dessa ação Ainda em 2011 Foi construído um abaixo-assinado Por muitos movimentos sociais Encaminhado a diversas instâncias do governo federal Em torno dessa questão O abaixo-assinado denunciava Que a questão da droga como colocada Camuflava, na verdade Problemas como A falta de escola, a fome A ausência de trabalho, de cultura, de lazer, de moradia Camuflava fragilidades sociais Que retratam a perpetuação da má distribuição de riqueza Colocavam o Eu estou aqui preocupada com o meu tempo Colocavam o compromisso com a construção De uma sociedade democrática E afirmavam que O que temíamos Não era a relação do homem com a droga Mas a perpetuação das desigualdades sociais Que as medidas então adotadas Anunciavam Não suficiente E eu estou citando algumas das ações Estou destacando alguns Para a gente retomando um pouco Alguns caminhos que percorremos Não suficiente Porque temos uma estranha mania de ter fé na vida A gente então Como última cartada Em novembro de 2011 Lançou uma carta pública A presidente Dilma Denunciando os interesses Que estavam por trás Desse jogo e dessa política A carta pública Pública claramente denuncia Os interesses da ministra-chefe Da Casa Civil Senhora Gleice Hoffman Com um determinado setor Da sociedade brasileira Com setores religiosos E com grupos que tem interesses econômicos No financiamento das comunidades terapêuticas E conclamávamos Pela reversão dessa política Não foi suficiente E foi então Que em fevereiro de 2012 Foi, como disse para vocês No limite Da disputa travada Que esse grupo de movimentos sociais Conclamou então A um coletivo maior A constituição De uma frente nacional De entidades Pela cidadania Pela dignidade E pelos direitos humanos Na política sobre drogas No Brasil A frente está hoje Constituída Com cerca de 60 entidades Movimentos sociais De diversas áreas Ela tem um enorme desafio Que é de congregar E de manter vivo Um laço social De militância E de enfrentamento Entre 60 entidades Movimentos sociais Que vem de diferentes áreas E que não tem trajetória De militância conjunta Mas ela segue Enfrentando esse desafio E hoje Acho que nós temos Algumas conquistas A primeira delas Talvez tenha sido A possibilidade De colocar na roda Tornar mais público E pulverizado O debate Sobre a questão Da política Sobre drogas No Brasil Acho que uma segunda conquista Foi ter podido Construir nos estados Coletivos organizados De enfrentamento A questão A política Sobre drogas E de debate Da questão A frente nacional Conseguiu Subsidiar Apoiar estados Na constituição De frentes estaduais De drogas E direitos humanos E hoje nós temos Em São Paulo No Rio de Janeiro Em Minas Gerais Em Goiás Se constituindo Na Bahia Também na Paraíba Frentes estaduais De drogas E direitos humanos Que tem representado Localmente Campos Espaços de militância E temos ainda Conseguido Alguma legitimidade De presença Em alguns seminários Em algumas audiências públicas Em que perante O Estado brasileiro 60 entidades Marcam uma posição Que não pode deixar De ser ouvida Que não pode deixar De ser escutada No entanto Os desafios Ainda são muitos As batalhas Estão longe De terem sido vencidas E a gente tem então Pensado Vou encerrar Temos então pensado No que são Os nossos novos desafios Acho que fomos tomados Nas últimas semanas E eu queria destacar isso Nas últimas semanas No último mês Por alguns militantes De algumas dessas Entidades da frente Que semanalmente Estiveram aqui Em Brasília Na Câmara dos Deputados Em audiência pública Procurando liderança Mandando ofício Buscando reunião Tentando acender Um debate Polêmico Em torno Do PL Osmar Terra Que estava até então Passando Sendo aprovado Em regime de urgência E fio Enfim Sem nenhuma polêmica Em torno dele Nós conseguimos De alguma forma Colocar essa polêmica Acho que temos Alguns desafios Especiais pela frente Talvez o primeiro Deles seja Enfeitar com dureza O tema do Estado laico É a hora De fazermos isso Ao lado do Feliciano Nós temos que colocar A Gleice Hoffman É tão grave O Feliciano Está no lugar Em que ele está Como a Gleice Hoffman Está como Ministra-chefe Da Casa Civil No Brasil E a gente precisa Colocar junto Nessa conta Essa questão E fazer as denúncias Que precisam ser feitas Aos interesses A que tem respondido A política de drogas E devolver essa questão Ampliar essa questão Ao campo de direitos Humanos Que está enfrentando Esse debate Acho que uma outra questão Vou terminar, juro Acho que uma outra questão É a gente poder Dar visibilidade A questão Da perpetuação Da desigualdade E de que Essa política Se dirige Ao extermínio E ao controle Da população Pobre e negra No Brasil E nós só vamos Fazer isso Enquanto o movimento Social Acho que nós temos Como colocou Humberto Que exigir Que esse debate Seja um debate Público E que o governo Brasileiro Entenda E reconheça Que ele não pode Deliberar A despeito De uma série De vozes Da sociedade Que estão dizendo O contrário Do que ele está Deliberando E penso E penso Por fim Que nós temos Que enfrentar O debate Da política Proibicionista Tenho a clareza Que nós só Faremos isso Na militância Que nós só Faremos isso Como movimento Social Fortalecido E é em nome Vamos deixá-los Dormir Obrigada 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 Obrigada